O Brasil atravessa um momento complicado politicamente. Os nossos direitos humanos estão sob ameaça e a democracia também. Você que defende os direitos humanos, que é contra a intolerância, contra o ódio e contra o conservadorismo, venha para a rua também dia 31 de julho contra o governo golpista de Michel Temer em defesa da democracia e das liberdades, sobretudo das diferentes expressões da humanidade.